Amados e diletos e ouvintes, falamos aqui diretamente do Templo da Igreja Pentecostal Missão da Fé para convidar a todo o povão da QNQ e QNR para a grande inauguração de mais um Templo da Igreja Pentecostal Missão da Fé mais conhecida mesmo como a Igreja 12 Milagres. Igreja essa que está localizada na QNR 2, no conjunto H, o lote 18, ali mesmo na grande QNR. Olha, pastora Sumira, e nós temos visto assim grandes milagres contemplados com os próprios olhos o que Jesus Cristo de Nazaré tem realizado no Templo das Igrejas Pentecostal Missão da Fé. E por isso, pastora Sumira, nós convidamos todas as pessoas, os problemáticos, desenganados da medicina, convidamos os doentes, né pastora, para estar conosco ali. E o que você tem a dizer às pessoas que esperam das mãos de Jesus um milagre. Eu quero falar, se você conhece uma pessoa enferma, está cancerosa, idética e desenganada pela medicina, vá, nesse grande dia de sábado, a partir das 19 horas nós estaremos lá orando e o Senhor Jesus vai fazer um grande milagre através do nome do Senhor Jesus você vai sair curado. É isso aí, pastora Sumira, verdadeiramente o Senhor Jesus tem feito grandes maravilhas. Então, participe conosco, venha adorar o Senhor e receber das mãos de Jesus um milagre. Obrigado. Obrigado.